Nós vamos falar agora de oportunidade de capacitação, inclusive aí, e claro, para o mercado de trabalho. Porque olha só, o Instituto Federal, aqui o campus aqui de Rio Preto, abriu 80 vagas para cursos técnicos na área de informática e automação. Mas para saber detalhes, como é que funciona, quem pode se candidatar aí a uma vaga, eu converso agora com o diretor do campus aqui de Rio Preto, do Instituto, o Marcos Amorielli Furini. O Marcos que está aqui no Zoom comigo, tudo bom, Marcos? Opa, tudo bem, Alexandre? Bem, bom dia. Legal, obrigado por nos atender, Marcos. Bom, vamos lá, 80 vagas. Dá detalhes aí para a gente, que cursos são esses, o que a pessoa aprende e como se candidatar a uma vaga. Excelente. Obrigado novamente aí à TV Câmara, pelo apoio na divulgação. Nós estamos aí com o processo seletivo com as inscrições abertas, né? Elas começaram agora dia 3 de agosto e vão até dia 3 de setembro. Então, são 80 vagas distribuídas em dois cursos, então 40 vagas para cada um. Como você falou, é o técnico em automação industrial e o técnico em informática. São cursos com duração de dois anos, são presenciais aqui na unidade do IFSP, aqui em São José do Rio Preto. É no período noturno, então aulas ali das 19h15 às 22h30, né? Os cursos, né, Alexandre, eles são gratuitos. Nós somos uma missão pública federal, então não tem nenhum custo nem nada. O único custo que o candidato tem, na verdade, é uma inscrição de 20 reais, então é uma taxa ali simbólica para a elaboração de uma prova, né? Porque a seleção nossa é por meio de uma prova que está previamente agendada aí para acontecer em outubro, dia 22 de outubro, aqui no campus também. Legal. E repetindo, as inscrições vão até o dia 3 de setembro. E sobre a taxa de, enfim, essa taxinha aí do processo seletivo, parece que há a possibilidade de pedir isenção para alguns casos, é isso, Marcos? Isso, isso. O Instituto, ele tem toda essa preocupação social, né? Nós temos vários programas internos aqui de assistente estudantil, mas também para o candidato que comprovar a vulnerabilidade social, né? Que é ali na questão da renda per capita, de um salário mínimo e meio, ele também pode pedir isenção. Só que a isenção, ela é somente até o dia 11 agora. Então, quem tem essa necessidade e tudo mais, precisa se agilizar aí para fazer esse pedido. Pedido de isenção até dia 11 de agosto, que é sexta-feira agora, mas as inscrições, 3 de setembro, 20 reais aí, não é nada de morte. Ô, Marcos, você falou curso de dois anos, é um curso técnico, né? Isso, é um curso regular de dois técnicos, sendo que o curso de informática, né, Alexandre, ele, além de ele envolver aquela questão do pacote de escritório, né? Porque normalmente o pessoal acaba ligando, né, a formação informática com isso, mas o foco principal do curso é no desenvolvimento de programação, né? Desenvolvimento de sistemas, soluções, vamos dizer assim, para as empresas, indústrias e tudo mais. Então, o pessoal vai ter esse conhecimento nesse curso de dois anos, nessa área ligada, vamos dizer assim, principalmente a programação. Claro, também estuda a questão de redes de computadores, ou seja, toda aquela área voltada ali à implantação de sistemas. E o curso de automação industrial, ele, vamos dizer assim, ele pega tanto a parte ali de mecânica e elétrica, mas também muito voltada para a área de automatização dos processos. A questão de robótica industrial, né, a gente vê que as grandes empresas aqui de São José do Preto e até do Brasil e do mundo todo, estão se automatizando. Então, a automação industrial vem para isso, para que os estudantes, eles possam aprender como implantar essa automação, principalmente na indústria, mas também até nas residências, comércio e tudo mais, que é uma questão que está colocada aí para a nossa sociedade. E eu imagino que são cursos bem práticos ali, né, com prática bastante comum, é isso, Marcos? Ou é muita teoria também? Sim, tem a teoria também, né, Alexandre, que é necessário, vamos dizer assim, fazer esse embasamento, mas desde o primeiro semestre, os estudantes já vão para o laboratório, principalmente no curso de informática, o curso é quase todo em laboratório de informática, e o de automação também, ou seja, nos primeiros semestres, você já começa a ter a introdução à automação, a conhecer os processos, a área de eletricidade, ou seja, conhecer ali, fazer medidas, projetos e tudo mais, então o pessoal já começa na atuação direta em laboratório, sim. E, bom, dando isso que o senhor falou, a pessoa sai já praticamente com uma profissão, e eu imagino que são dois mercados aí com bastante oportunidade no mercado de trabalho, né? Sim, sim. Aqui em São José do Rio Preto, quando nós iniciamos o processo de implantação, tanto a área de automação quanto a de informática foi uma demanda que ficou muito latente, né? A área de informática, ela tem um déficit de profissionais muito grande, ou seja, o mercado não consegue suprir a demanda que tem, né, para esses profissionais, então, uma vez os estudantes estando, realizando o curso, já conseguem se inserir durante o próprio curso, não precisa nem terminar, e o de automação também, ou seja, todos os arranjos produtivos, seja o da saúde, o de joias, que nós temos aqui muito forte, como também o de informática, é uma demanda muito grande de automatização dos processos, ou seja, a questão da robótica é uma coisa que chegou para não sair mais, então, a gente precisa conhecer e operar, vamos dizer assim, essas máquinas para o nosso benefício, então, o curso de automação e de informática, os dois vão nessa linha, de conhecer as informações, os procedimentos, para fazer com que os robôs trabalhem para a gente, né, vamos dizer assim, para o nosso bem. Perfeito, oportunidade tanto aí, principalmente para quem está à procura de um novo, uma nova profissão, ou enfim, uma nova formação, ou uma primeira formação. Ô Marcos, o processo seletivo é aberto a quem? A pessoa tem que ter concluído ensino médio? Quem que pode disputar uma vaga? Ótimo, boa pergunta, Alexandre. Pode ser aqueles que estão cursando o ensino médio, então, aquela pessoa que está fazendo o primeiro ano do ensino médio esse ano, e o ano que vem vai passar para o segundo, ou está fazendo o segundo, ou o terceiro, eles podem prestar, ou seja, o processo seletivo, então, podem se candidatar e vão poder fazer, que aí a gente fala que é a modalidade concomitante, né, e que ele faz o ensino médio em uma outra escola, e pode fazer o técnico aqui. Mas também aqueles que já concluíram o ensino médio, e aí não tem limite de idade, de tempo, ou seja, alguém que finalizou o ensino médio há 10 anos, ou no ano passado, ou há 20 anos, né, pode concorrer também. Então, não tem essa limitação. Ou quem já fez um curso superior, como você mesmo falou, né, quer seguir para uma outra profissão, nós temos muitos casos aqui de estudantes que estão nessa situação, e querem ingressar aí no mundo da tecnologia, podem vir estudar conosco, participar do processo seletivo e tudo mais. E como o próprio Marcos diz, apesar de dois anos de curso aí, quem está num curso desse, a chance de já conseguir um emprego ainda ao longo do curso é bastante grande. Ô Marcos, é, bom, você disse os cursos presenciais, diferentemente de anos, cursos anteriores aí que eram online, esse é presencial, né, o campus aqui de Rio Preto fica lá no Jardim, é Jardim Congonhas aí, né, próximo ao aeroporto ali, aquela região da CPFL, Unilago ali. E algum outro curso em andamento aí, Marcos, só para a gente atualizar aqui a nossa audiência? Nós vamos também lançar um edital, Alexandre e toda a comunidade, população, na semana que vem, provavelmente, daqueles cursos rápidos, né, que aí sim entram cursos tanto presenciais quanto cursos à distância. São aqueles cursos de 40 horas, né, que tem uma duração de um semestre somente. Então, esses que nós estamos divulgando agora são os técnicos, que a gente fala que são os cursos regulares, né, a gente oferta todo ano, com a possibilidade aí já de uma profissão mesmo, né, só que também nós temos esses cursos rápidos, mas nós vamos ofertar a partir da semana que vem, e aí provavelmente a gente vai entrar em contato com você, novamente, com a TV Câmara, para tentar divulgar isso para a comunidade. Mas ainda nós não fechamos ainda o edital e com a lista de cursos que nós vamos ofertar. Isso será também uma quantidade muito interessante de cursos para a comunidade. Maravilha, aí é aquele curso mais rápido, para uma reciclagem ali, enfim, um negócio mais ágil. Semana que vem, então, a gente volta, a hora que estiver pronto o edital, a gente traz aqui as informações para você. Então, reforçando aí 80 vagas de cursos técnicos regulares no Instituto Federal de Rio Preto, área de automação industrial e também área de informática, duas áreas aí com bastante demanda no mercado de trabalho. As inscrições até o dia 3 de setembro no site, está aí na tela, no site do Instituto Federal de São Paulo, que é o ifsp.edu.br.ps2024. Marcos, obrigado pelas informações e estamos à disposição aqui quando abrir esse novo edital para levar informação aqui para a nossa comunidade. Se quiser falar mais alguma coisa que faltou aí, fica à vontade. Opa, tranquilo. Eu agradeço novamente, né, Alexandre, pela possibilidade e eu faço o convite para a comunidade para ir nos conhecer também. A gente, a inscrição, ela é totalmente online, mas nós estamos aqui no campus, né, na rua Doutor Eduardo Niel 520, a Leandro Verde em Pombões. Se tiverem dúvidas, quiserem ajuda na inscrição, a gente está aqui à disposição também. Maravilha, gente. Está aí o Marcos Amorielli Furini, o diretor do campus do Instituto Federal de São Paulo aqui em São José do Rio Preto, Instituto Federal, né, falando desse, da abertura aí de 80 vagas, início em 2024, né, Marcos? Isso, isso mesmo, em 2024. Maravilha. Obrigado aí, viu, Marcos? Grande abraço.